Pra expressar que a gratidão do corpo do tempo, porque Deus veio a mim, não há ninguém que possa recuperar. As muitas bênçãos que o nosso nome Deus nos dá, e quantas vezes Deus nos tem recebido, o anjo desce o livramento que Ele nos dá. A cada instante, essa linda me relato a nós, nos protegendo do inimigo astrós. Por isso hoje a minha voz, levando a fé, em gratidão, pelas glórias que Ele deu. Foi tão difícil, também não te passei, mas em seus braços, o seu pão dá pra vencer. Sua companhia, minha paz, minha confiança, tem a minha rota, tem que ter confiança. Sua companhia, minha confiança, 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 tem que ter confiança. Foi o amor de todos que eu sei, foi o sentimento que já entretei, mas o Senhor me concedeu, vitória. Mas o Senhor me concedeu, vitória.